Olá pessoal, eu sou José Mariani Júnior, cardiologista intervencionista de São Paulo. Estou tendo o privilégio de participar da sétima sessão do Bifurcation Summit, focado no cenário de tratamento percutâneo das doenças coronárias complexas, patrocinado e organizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, que tem um de seus pilares, a educação médica continuada, educação médica continuada de alto nível de qualidade, que trouxe para esse evento ninguém mais, ninguém menos do que uma lenda viva da cardiologia intervencionista, o professor Antônio Colombo, que nos ensinou como colocar a estente, muito, muito mudou da cardiologia intervencionista e uma das poucas coisas que não mudou ao longo desses 20, 25 anos foi exatamente o que o professor Colombo fez. Então, estar com ele aqui nesse evento é uma oportunidade ímpar e uma troca de experiências excepcional. Na minha sessão que ele fez, que ele participou, eu pude apresentar um caso onde houve uma falência tardia de um estente, onde nós fizemos o tratamento de uma lesão de tronco com dois estentes, e esse estente, e houve uma falência tardia no ósseo do ramo lateral, no ósseo da artéria circunflexa. O diagnóstico pelo método de imagem foi fratura de estente, e a gente pôde discutir o diagnóstico, o tratamento, os fatores preditores e os riscos, exatamente, dessa situação que nos parecia incomum, mas a gente sabe que cada vez mais a gente está podendo fazer o diagnóstico. Para nós foi um privilégio muito grande estar aqui, e espero que todos vocês aproveitem e estejam gostando desse evento. Muito obrigado, um grande abraço a todos.